Bom dia, com muita alegria. Vem, vem, vem junto comigo, seu amigo de todos os dias, Sandro Pires, com aquele abraço carinhoso, aquele abraço gostoso. E é lógico, é lógico que não pode faltar a ripada do Sandro Pires. Sempre junto com você, muito obrigado. Estamos chegando para mais uma manhã, finalzinho da manhã de muito trabalho, de muita informação. Quarta-feira, 20 de dezembro, ao vivo, com o primeiro Impacto Interior, aqui pelo SBT Interior, 200 cidades das regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. Estamos ao vivo de São José do Rio Preto, cobrindo a notícia no seu cardápio, né? Esse é o prato principal. Agora, pontualmente, 11 horas, a notícia chega primeiro aqui, com certeza. Coloque os cintos e fique aí onde você está, porque a notícia está no ar. A gente abre a edição de hoje, do primeiro Impacto Interior, com um caso grave de violência na maior cidade do noroeste paulista. Em Rio Preto, um homem foi morto com um tiro no rosto durante um assalto. A Melissa Alcântara tem os detalhes pra gente. Bom dia, Melissa. Oi, Sandro. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Recentemente, não é, Sandro, a gente trouxe aqui um levantamento, falando que a criminalidade tem avançado no interior paulista. E todos os dias a gente traz exemplos que comprovam essa situação, essa realidade. Esse crime aconteceu bem aqui, olha, no cruzamento das avenidas Mirassolândia, com o Jônio Ranguí. A vítima, um pedreiro de 52 anos de idade, vinha com a esposa de moto e parou. Olha, nós vamos só corrigir o áudio ali, da Melissa, mas é um caso triste, lamentável. O sujeito parou no semáforo, aliás, aqui em São José do Rio Preto, é um problema muito sério. Porque a pessoa não sabe se para, sinal ficou vermelho ali, né? E a noite, com a garupa, e de repente teve a abordagem do bandido, teve talvez o início de uma reação ali, uma resistência. E olha só, as imagens do circuito de segurança, mostrando como é que foi o fato. E olha que tinha movimentação lá na avenida, hein? Era noite? Era. Mas grande movimentação. Nós estamos vendo o momento que o sujeito para para roubar um carro. Porque a moto que ele levou, da vítima que ele matou, deu problema. Deu problema, começou a falhar. E aí ele pegou um carro para ir em fuga. Polícia está atrás desse bandido. Primeiro impacto interior, mostrando a informação para você. Aqui, é a notícia que chega primeiro aqui no SBT. Você ligado com a gente de São José do Rio Preto e toda a região. Daqui a pouquinho, a Melissa trazendo todos os detalhes. Polícia está investigando, está apurando, está atrás desse bandido. A qualquer momento, a gente pode trazer esta informação para vocês. Infelizmente, a violência que chega nas cidades de médio porte, de pequeno porte. Tá bom? Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês que estão acompanhando o primeiro impacto interior. Vou falar de um outro caso agora. Polícia civil prendeu em flagrante uma funcionária de uma rede de fast food, suspeita de furtar dinheiro do comércio. Quando a pessoa efetuava uma compra e queria pagar no cartão, ao invés dela passar a maquininha do estabelecimento, passar o cartão lá na maquininha do estabelecimento, ela usava uma maquininha dela. Ela tirava lá de baixo. Opa, é no cartão? Toma, está aqui. Passa aqui, passa aqui. Só esperando bater lá o dinheiro na conta dela. Não é simples assim. A Larissa Cruz traz os detalhes desse caso que foi investigado pela polícia e acabou com a prisão desta funcionária de um shopping conhecido aqui de São José do Rio Preto. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia para quem está aqui com a gente no primeiro impacto interior. Olha, é isso mesmo, viu? É uma história que a gente fica até tentando entender certinho como que funcionava. E para a polícia fazer esse flagrante não foi muito difícil, não. Como você disse, o esquema aí era esse mesmo. Os clientes iam até essa rede de fast food, faziam o seu pedido normal, sem nada estranho, não conseguiam identificar que poderia ter aí algum esquema. Tudo certinho, sem levantar nenhuma suspeita. E aí, quando ia para o pagamento, ao invés dela dar aí a maquininha da rede de fast food, ela dava a maquininha dela e tudo que era passado nessa maquininha caía diretamente na conta dela. E foram várias, várias pessoas que acabaram passando o cartão nessa maquininha e o dinheiro indo para a conta dessa mulher. E para fazer o flagrante, a polícia aí recebeu uma denúncia de que estaria acontecendo isso nessa rede de fast food. Foi até esse local, a paisana ali, como clientes normais, fizeram os seus pedidos e passaram os cartões. Todos eles tiveram ali o comprovante da própria rede, tudo certinho. Mas um, o que ela entregou, a maquininha, estava diferente. Então, houve ali uma abordagem, a polícia explicou o que estava acontecendo e essa mulher acabou confessando o crime, explicando certinho como que era esse esquema. Como a gente disse, ela foi presa em flagrante e deve responder, viu, por furto qualificado, de abuso, de confiança e emprego, de fraude. Então, teve aí toda essa movimentação da polícia, eles foram até lá e conseguiram fazer esse flagrante, Sandro. Quando a gente vai efetuar uma compra, pagar alguma coisa no cartão, dificilmente a gente confere ali se realmente você pagou para a empresa. Até porque tem empresa que tem o nome fantasia lá na fachada, mas ali no ticket que a gente pega é outro nome. Então, você, o cliente, nem desconfiava. Mas aí surgiu a suspeita do lojista. Por quê? Todo dia, opa, mas rapaz, a gente vendeu, tinha fila para tudo quanto é lado aqui, o pessoal pegando aí os lanches. E só isso, quer dizer, o pagamento de fornecedores ficava com o lojista, né? O prejuízo ou os gastos ficavam com o lojista e o lucro ficava na conta aí dessa moça. Agora, Larissa, a suspeita aí que foi detida pela polícia cometia esse crime há quanto tempo? Isso daí foi apurado? Sandra, olha, segundo as informações da polícia, há vários meses, desde aí quando ela começou no trabalho, inclusive em busca aí por essa loja, por essa rede de fast food, foram encontrados no lixo vários comprovantes que seriam aí para a conta dela. Então, através aí desses comprovantes, toda essa investigação da polícia, que ela já estava fazendo isso há vários meses. E como você disse, deixou um prejuízo de quase 40 mil reais. 40 mil reais, e a sorte que o pessoal desconfiou. Hoje em dia é difícil, né? Não dá para confiar mais nas pessoas, tem que ficar de cima. A pessoa, de repente, aparenta ser uma pessoa confiável e dava um desfalque aí na empresa que estava pagando o salário dela, hein? E ainda recebendo o salário. Vai ver, recebia até o título. Ó, destaque do mês. Que que isso, hein? Que absurdo. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Você está aqui no primeiro Impacto Interior, 11 horas, 8 minutos. A notícia é que não para e chega primeiro aqui. Não desligue a sua TV e não pisca, porque senão você perde notícia. Em Valparaíso, uma mulher de 68 anos foi flagrada com cerca de 40 pinos de cocaína. De acordo com o boletim de ocorrência, o filho e o neto dela são usuários de droga. E eles estavam brigando na frente da casa deles. Vizinhos chamaram a polícia, acionaram a 190. Quando os policiais chegaram, não tinha mais briga. Mas a idosa causou uma suspeita, atitude suspeita. E é que assim que ela viu os policiais, ela escondeu alguma coisa no sutiã. O detalhe é que o local já é conhecido como um ponto de venda de drogas. A mulher foi abordada, os policiais encontraram com ela um porta-moedas com 37 pinos de cocaína. A vovó informou à polícia que a droga não era dela e que o filho entregou e pediu para ela tirar a droga da casa, para não dar ruim para ele. Ele não foi localizado. Essa senhora disse ainda que não é traficante e nem usuária de drogas e que mora com o filho e com o neto. Ela só aceitou esconder a droga para tentar proteger os dois. Ela foi presa e vai passar por audiência de custódia. Em desabafo, ela disse ainda aos policiais que não aguenta mais essa vida com o filho e com o neto, os dois viciados. Se ela não aguenta mais, ela tinha que ter deixado. Não, não vou pegar não. Não vou pegar, não pode passar a mão na cabeça. Já que ela quer terminar, eu sei, é difícil, porque são parentes de sangue e tem muitos casos desses. Mas já encerrava ali. Agora o que aconteceu? Ela está lá, fichada, foi para a cadeia e os dois estão soltos, provavelmente usando droga. Infelizmente, essa é uma realidade. Tem que ter tratamento para os viciados e a prisão dos traficantes, porque são muitos, viu? Tem gente grande. A gente continua acompanhando esse caso. Olha, 11h10, não perca o horário, não perca a notícia. Aqui no primeiro Impacto Interior, as nossas equipes estão nas ruas, atrás da notícia. Somos os caçadores de notícias. Joyce Cremonese está a caminho de Olímpia para mostrar um acidente envolvendo um casal de idosos. É isso, Joyce? É isso mesmo, viu, Sandro? Nós estamos a caminho da cidade de Olímpia e esse carro acabou atingindo o muro de uma casa. E eu e o repórter cinematográfico Alcir Medeiros estamos a caminho já para mostrar para o pessoal de casa como que foi esse acidente, como que estão aí as pessoas que se envolveram nesse acidente na cidade de Olímpia. Está ok, Joyce? Daqui a pouquinho ela volta falando deste acidente e está se dirigindo para Olímpia, cidade turística de Olímpia. Daqui a pouquinho mais informações a respeito desse caso, viu? E olha, você sabe, você pode participar com a gente através do WhatsApp. O nosso WhatsApp do povo está aqui, o número pode guardar aí, já registrar no seu celular, porque esse é o canal de comunicação entre você e a nossa equipe, 1798127-8656. Sandro Pires, o que eu posso fazer com esse WhatsApp? O que eu mando? Você pode mandar mensagem para o apresentador desejando bom dia, boa tarde, boa noite, feliz aniversário para alguém que está fazendo aí, para a galera que se reúne, para você que nos assiste todos os dias, já manda uma foto também. Mas você também pode mandar uma sugestão de reportagem, uma denúncia, uma reclamação, algo que está acontecendo aí no seu bairro, uma sugestão para o nosso repórter do povo ir até você, mostrar aí os problemas e dar voz à população, chutar o balde. A pessoa diz, ah, eu quero é chutar o balde, não aguento mais botar a boca no trombone. Esse é o nosso canal, o telefone, o WhatsApp está aqui, é só você participar durante todo o programa. Se você quiser comentar também o conteúdo do programa, pode comentar, tá bom? Bom, a gente vai para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma tempestade que atingiu a Araçatuba. Você está vendo aí imagens do granizo, olha só onde parou o granizo ali, numa rede, uma cobertura para o carro não pegar sol. Só que dessa vez protegeu contra o granizo, né? Isso daí foi registrado por moradores. Quando está muito calor, pode esperar que vem, né, chuva forte, tempestade e muitas vezes granizo também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque teve mais estragos lá na região. 11h12, a gente volta em Stats. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11h15min, 11h16 já, o relógio rodando. Vamos voltar com a Melissa Alcântara, que está aqui na região norte de São José do Rio Preto, né? Avenida Mirassolândia, onde ocorreu um crime. Uma pessoa foi morta com um tiro no rosto durante um assalto. E na fuga, o bandido acabou roubando um carro, inclusive com imagens do circuito de segurança. Mel, é com você. Pois é, Sandro, agora sim, não é bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. Eu dizia que recentemente a gente trouxe aí um levantamento que mostra que a criminalidade tem avançado no interior paulista e que todos os dias a gente tem exemplos e provas de que essa situação é fato, essa situação é verdadeira. Esse crime bárbaro de ontem é mais um exemplo e a vítima, um pedreiro de 52 anos de idade, seguia de moto com a esposa quando parou aqui no semáforo da Avenida Mirassolândia com Antônio Antunes Júnior. Ele parou porque o sinal estava vermelho e aí, segundo relatos da esposa, o casal foi abordado por um bandido já armado que anunciou o assalto. A vítima reagiu, os dois começaram ali a discutir, entraram em luta corporal e o assaltante então disparou. Esse disparo atingiu o rosto do pedreiro que foi socorrido e encaminhado pra Upanote, que fica bem aqui do ladinho. Aí o que o bandido fez? Pegou a moto, montou na moto e saiu correndo, desceu a avenida sentido centro. Só que a moto morreu, dois quarteirões ali pra baixo, Sandro. E aí quando a moto falhou, o que ele fez? Tentou fazer um outro assalto. Abordou o motorista de um carro armado mais uma vez, anunciou o assalto, o motorista saiu, ele entrou no carro e fugiu. A vítima, o pedreiro, por conta da gravidade dos ferimentos, foi encaminhada para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto e infelizmente não resistiu, viu Sandro? Se a gente relatar um caso como esse, um pai de família, há poucos dias do Natal, um momento de festa pras famílias brasileiras, pra maioria, né? É triste, é triste, lamentável, gente. Olha, destroça a gente, né? A gente fica realmente porque a gente se envolve com esses casos e a violência, como você disse, está por todos os cantos. A gente cobra aqui mais policiamento, tem que ter mais investimento na polícia pra ter mais viaturas rodando, tem que ter mais investimento na polícia civil pra ter mais investigação, mais gente trabalhando, né? Com tecnologia, só que tem que também ter um envolvimento muito grande das autoridades pra combater as drogas, porque a maioria desses casos tem tráfico ou consumo de droga envolvido, né? A coisa é muito ampla, a questão social é algo muito amplo e infelizmente mais uma pessoa perde a sua vida aqui em São José do Rio Preto. Ô Mel, como é que estão as investigações desse caso? O sujeito que você relatou, a gente tá vendo essas imagens aí, do sujeito pegando o carro e empreendendo fuga, ele já foi identificado, foi preso, como é que tá esse caso? Olha, Sandro, a perícia já esteve no local, por aqui tem marcas aí de toda essa briga que aconteceu aqui na Zona Norte, a perícia já esteve no local, a polícia está investigando, tem imagens como essa que você tá mostrando aí de circuitos de segurança que vão ajudar na identificação desses criminosos, eu digo desses porque os dois veículos já foram recuperados, tanto a moto que parou ali perto do segundo assalto, quanto o carro, porque os criminosos abandonaram esse carro a alguns quilômetros aqui de onde eles cometeram o crime. E testemunhas viram, Sandro, quando duas pessoas saíram, então, do veículo. Então a polícia está no encalço desses dois criminosos, as investigações estão avançadas e eu acredito que em breve a gente vai trazer boas notícias aqui pro nosso telespectador. É, boa notícia seria a prisão e punição desses bandidos. Infelizmente, né, mais uma pessoa, uma pessoa trabalhadora, pai de família, pedreiro, que acaba aí perdendo a sua vida, né, e aquele assunto que a gente vem falando aqui sobre a reação, né, nunca reagir, mas é difícil, a pessoa luta, luta tanto pra comprar um bem como a moto, tá lá com a esposa, de repente indo comprar alguma coisa ou voltando do trabalho e acaba um malandro, um vagabundo, né, colocando uma arma e atirando. Infelizmente, né, aconteceu o pior nesse caso. Melissa, continue no caso qualquer atualização, qualquer novidade, se a polícia tiver pistas, se já ter identificado, se tiver prendido um ou os dois, você passa pra gente aqui no estúdio, tá bom? Você tem prioridade nesse final de manhã dessa quarta-feira, 11 horas 21 minutos. A gente vai dando sequência porque aqui a notícia não para. O governo federal lançou um aplicativo que vai facilitar a vida de quem teve o celular roubado ou perdeu o aparelho, roubado, furtado, perdeu. Quem traz esse assunto pra gente é o Lucas Piccolo, que, né, tem todos os detalhes aí. Ô Lucas, se tem uma coisa que dá uma dor de cabeça, é isso, né? Afinal, a nossa vida tá lá no celular, é aplicativo de banco, um, dois, né, tem todos os dados e, infelizmente, a bandidagem tá de olho nisso e tem muita gente tomando prejuízo com relação a isso. E esse aplicativo vem pra tentar ajudar nessa questão, né? Bom dia pra você. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto Interior. Realmente, como você mesmo disse, hoje em dia o mundo é praticamente todo digital. Então, aplicativo de banco, documentos pessoais, inclusive, carteira de trabalho, título de eleitor, enfim, tudo a gente consegue ali na palma da nossa mão por meio aí do celular. E pra reduzir os prejuízos, caso ali a pessoa passe por algum tipo de roubo ou furto, o governo federal lançou esse aplicativo celular seguro. Ele foi lançado ontem, hoje, quarta-feira, já está disponível pra ser baixado aí tanto em Android ou em aplicativos iOS também, que é celulares da Apple. A pessoa vai lá, baixa o aplicativo, faz o registro do celular, da marca, da linha, do modelo também, da linha telefônica, pelo site do gov.br. E aí, quando tudo estiver certo, ele passar todos os detalhes do celular. Caso a pessoa seja roubada ou furtada, ela vai ali por meio de outro aplicativo, entra na conta do gov.br e consegue ele bloquear tudo, né? Os aplicativos, os documentos, a pessoa que roubou ou furtou esse celular não consegue acessar mais nada do celular dessa pessoa que foi roubada. A gente está aqui, inclusive, com a Vitória Oquida. Ela aqui, a gente tem esse costume, né, Sander, de achar que hacker é uma profissão do mal. Hackers são pessoas que fazem o mal, né, Vitória? Mas você, a sua profissão é hacker do bem. Muito bom dia pra você. Explica pra gente, então, como que é feito esse seu trabalho aqui através das máquinas. Bom dia pro pessoal aí de casa que está assistindo. Bom, meu trabalho, ele consiste, basicamente, no trabalho com cibersegurança e também recuperação de dados, contas, principalmente contas invadidas, né? Principalmente no Instagram. Então, eu faço a recuperação, proteção e limpeza das contas que eu recupero. Perfeito, Vitória. Explica um pouco mais pra gente, então, nessa questão do aplicativo, né, desse celular seguro. Você disse que está por dentro, claro, como uma profissional nessa área. Como é que funciona, então, na prática, se essa pessoa tiver o celular roubado ou furtado? Como é que funciona aqui no computador? É, quando a gente fala sobre internet, a gente sempre está muito vulnerável, né? Tanto dentro quanto fora. É, e no final do ano, a quantidade de furtos, roubos, principalmente nas regiões turísticas e litorâneas do Brasil, elas aumentam em 50%. É, e é muito interessante esse lançamento, né, do Ministério da Justiça e da Segurança de proteger, né, de evitar a extração de valores bancários, e eles lançaram esse aplicativo. É, basicamente, é um cadastro bem simples, onde você consegue fazer o bloqueio se você for furtado ou perder o aparelho. Você consegue bloquear a sua linha, é, contas bancárias, aplicativos, porque uma pessoa, quando ela é furtada, geralmente, alguns assaltantes obrigam a pessoa a fornecer a senha do aparelho, e nisso eles acessam tudo. E a pessoa, quando ela é furtada, roubada, leva de 3 a 5 horas pra conseguir fazer o bloqueio total, às vezes nem consegue fazer o bloqueio total dos bancos, enfim. Então, eles fizeram, né, o aplicativo, eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que funciona. Aqui, nós temos, é, a cara do aplicativo, aqui a gente abriu pelo computador mesmo, mas eles têm a opção também de você baixar no seu celular. É, primeiro você precisa fazer um cadastro, cadastrar uma pessoa de confiança, pode ser uma pessoa da sua família, um amigo muito próximo, enfim. É um cadastro bem simples, você precisa colocar nome, CPF, telefone e e-mail. Aí, após esse cadastro da pessoa de confiança, você cadastra o seu aparelho, né, o seu celular. É, é bem intuitivo, ele pede o serial, o e-mail, a sua linha telefônica, né, a operadora que você utiliza e os seus dados pessoais. Aí, vamos supor, ah, eu fui roubada ou fui furtada. É, pra você fazer o bloqueio do aparelho, você pode acessar de qualquer aparelho, né, que tem o aplicativo celular seguro, ou você pode acessar também do computador. Você registra a ocorrência e eles levam até 24 horas pra fazer o bloqueio total do dispositivo. Perfeito. Essa questão de serial e-mail que você disse, né, são termos não muito comuns. Eu, pelo menos, não tenho a ciência do que significa isso. Explique pra gente qual que é essa questão de serial e-mail. Quais são esses dados do celular? O e-mail, ele é uma sequência de números que identifica o seu celular. É, tanto é que ele é utilizado pela polícia civil pra fazer o bloqueio do aparelho, que as antenas de internet, rede móvel, não funcionam. É, você consegue encontrar esse número no seu celular mesmo, discando o asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Aí, aparece lá a sequência de números que aí você vai usar pra preencher o cadastro. O serial, ele geralmente, ele é mais comum nos iPhones. É uma sequência misturada de letras e números. Você consegue encontrar direto nas configurações do aparelho. Perfeito, Vitor. Esse é mais um método, então, né, fornecido agora pra evitar esses prejuízos. Quais outros cuidados as pessoas devem ter ali com o aparelho celular pra conseguir aí evitar esses furtos? Ou, se caso aconteça, eles não terem tantos prejuízos? Olha, eu sempre recomendo a pessoa utilizar a senha. Porque tem muita gente que, ah, eu não gosto de colocar a senha. A senha é muito importante, porque, no caso, se você esqueceu o aparelho em algum lugar, pelo menos ali, logo de cara, ele vai estar protegido pela senha. Então, não vai ser tão fácil o acesso assim. As fabricantes de aparelho, elas estão atualizando o sistema operacional. Então, não tá tão fácil assim também redefinir, porque no Brasil tem muita receptação. Então, essa é uma maneira muito eficaz, né, que o governo trouxe pra nós de proteger, né, contas bancárias, redes sociais, que é o caminho que o pessoal tá buscando hoje pra dinheiro fácil. Perfeito. Obrigado pelas informações. Vitória, tá aí, então, as informações da nossa hacker do bem do SBT, Sandra. Esse novo método, então, lançado pelo governo federal pra conseguir reduzir esses prejuízos causados aí em casos de roubos e furtos. É lógico que a pessoa que for roubada ou furtada vai ter que registrar ocorrência aí na polícia pra comunicar, pra tentar prender as pessoas, localizar, né. Ela disse 24 horas desde o bloqueio, desde o acionamento do sistema até o bloqueio total, né, pelo que eu entendi, tomara que os bandidos não criem um sistema pra antecipar isso e eles tirarem tudo que a gente tem lá do celular, né. E a gente também não pode dar mole, tem que tentar preservar ao máximo aí, cuidado, você que tá indo aí pras regiões mais movimentadas pra comprar um presente pra família, tem que ter cuidado, porque a bandidagem tá de olho na gente querendo tirar vantagem de qualquer modo, mas esse aplicativo é um caminho realmente. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. 11 horas, 28 minutos. 20 minutos, você que tá aí ligadinho com a gente, ó, bom participador no WhatsApp, mandando a sua mensagem, é aquela nossa respirada. Olha aqui, o WhatsApp do povo, 981-27-8656, se quiser, manda foto, momentos aí em família, já estamos chegando no Natal, ô, que maravilha. Mande aí pra gente mensagens, sugestão de reportagem, denúncia, reclamação flagrante, tudo a gente aceita, tá bom? Se tiver aí a mensagem, já pode colocar, porque o povo de casa gosta. Ó, o Tião de Urupeis, bom dia, vocês são 10, obrigado, Tião. Quem mais tá com a gente? Silvio Garcia de Rio Preto, bom dia, Sandro Pires, sou seu fã, sua equipe anota mil de reportagem, minha mãe Conceição, a Cida do Eldorado, os sobrinhos estão todos na escuta, obrigado, viu? Não esquece de mandar foto e coloca o bairro de Rio Preto, ele falou. Ana Maria de Rio Preto, bom dia, Sandro Pires, parabéns pelo brilhante programa, passei a amar ainda mais o SBT, todos nós, né? Que maravilha. Aparecida de Rio Preto, bairro Boa Vista, bom dia a todos do SBT, a melhor reportagem de São José do Rio Preto, obrigado, Aparecida. Olha só aí, foto, que pé é esse daqui? Flor, o que que é? Giló? Não, não é pé de Giló. João Neto, Rio Preto, bom dia, Sandro Pires, gostaria que você mandasse os parabéns para o meu filho, que se chama Isaac, hoje tá fazendo oito anos de idade, palmas pra ele, olha só aí, que garotão bonito, parabéns, meu amigo, vamos lá, tá certo, valeu, obrigado. Continue mandando, daqui a pouquinho a gente coloca mais aqui no primeiro impacto interior, tá bom? A gente vai dando sequência à notícia que não para, é uma piscada, uma notícia. Agora a gente vai para Arassatuba mostrar um desperdício de água. O morador entrou em contato com a gente através do WhatsApp para reclamar de um vazamento às margens da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. na zona norte de Arassatuba, o Rafael Rodrigues está lá, né, e traz todos os detalhes pra gente, é, ah, daqui a pouquinho, né, daqui a pouquinho, Rafael trazendo os detalhes, mas é importante ele trazer aí o início. Tá no caminho? Tá no caminho, vamos junto com ele. Fala, Rafa. Isso mesmo, Sandro, nossa equipe já está se deslocando aí para esse vazamento de água que está desperdiçando água potável, Sandro, ainda mais nesse calor danado. Algumas pessoas podem, inclusive, ficar aí sem abastecimento, serem ainda mais prejudicadas. Nossa equipe já está chegando lá e daqui a pouco nós trazemos todos os detalhes aqui no primeiro impacto interior, não saia daí. Ei, Rafa, a gente aguarda você chegar e trazer todos os detalhes onde tem problema tá a equipe do primeiro impacto interior aqui do SBT. Agora eu tenho um recadinho especial pra você que está em casa. Olha, vamos falar da Equiprime, que é um suplemento mineral aminoácido destinado para melhorar a performance de equinos de competição, trabalho, lazer e outras atividades. Os aminoácidos unidos a vitaminas e minerais na composição do suplemento proporcionam um melhor desenvolvimento e recuperação muscular, melhor morfologia e pelagem. O Equiprime é ideal para manter a pelagem dos seus cavalos brilhantes e saudáveis. Contribui para o desenvolvimento muscular e recuperação após atividades físicas intensas e promove ossos fortes e saudáveis, além de oferecer um suporte geral à saúde dos animais. Para cavalos atletas que têm um alto nível de exigência, ele oferece mais força, destreza e energia. Tudo isso consequência do desenvolvimento muscular. Equiprime, o suplemento ideal para o seu equino. Se você quer ter esse produto campeão, está na hora de fechar negócio com a AgroServe. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 18996866751. Atendimento na hora e entrega rápida. Equiprime é com a AgroServe. Olha, vamos lá. Vamos dando sequência, 11h33. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o primeiro impacto interior. A notícia que não para, você sabe. Ainda hoje nós vamos falar sobre um caso dramático. Polícia de Votoporanga prendeu um homem que estava foragido. Ele é suspeito de matar o irmão usando uma grelha de churrasqueira, gente. Meu Deus do céu, está aí a grelha. Rapaz, irmão. Daqui a pouquinho eu volto trazendo essa e outras informações para você. Até já. Estamos de volta com o primeiro impacto interior, 11h35. A gente continua de olho na notícia. Todos os fatos da nossa região estão aqui. Enquanto a concorrência sente a pancada, você fica por dentro da informação do nosso interiorzão querido. Continua internado, o casal de idosos que estava em um carro, que ficou desgovernado e acabou invadindo uma casa na tarde de ontem em Olímpia. A Joyce Cremonese está lá no local do acidente e vai trazer todos os detalhes e atualizações desse caso para a gente, contando o que aconteceu. Joyce, é com você. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente no primeiro impacto. Olha, pedi para o Alcir mostrar para a gente o local agora, Sandro. Está interditado. A gente vê aqui um sofá, muito entulho, né? Segundo aí as informações dos vizinhos e também que os bombeiros passaram para a gente, o carro, Sandro, ele desceu. Eu vou pedir para o Alcir mostrar. Aqui na rua João Evangelista Novaes, a gente vê aqui uma ladeira considerável, como a gente costuma dizer, né? E segundo a motorista, ela teria perdido o controle na esquina lá em cima. Ela já disse que não conseguia mais frear o veículo. Veio descendo, então, e acabou entrando dentro dessa casa, né? No momento, graças a Deus, não tinha ninguém. Segundo os vizinhos, parece que o pessoal tinha acabado de sair, viu, Sandro? Então, ninguém ficou ferido, somente, então, o motorista, a passageira, a motorista e o passageiro. E a gente vê aqui, ó, o poste, Sandro, estava bem ali na calçada. Ele chegou a ser arrancado e caiu por cima do veículo. A gente vê até aqui a guia, né? Toda destruída, né? Que acabou, de certa forma, ali amortecendo essa velocidade do veículo, né? Mas não teve jeito. Entrou lá dentro mesmo, destruiu tudo a parede e foi isso que aconteceu. Eu vou conversar, Sandro, com o seu Sebastião, que só mora aqui no bairro, nessa região aqui, há pelo menos 60 anos, né, seu Sebastião? Vamos conversar um pouquinho. O senhor, então, estava aqui na sua casa, né? No momento em que o carro passou, como que foi? Boa tarde. Eu estava trabalhando ali, remendando ali, que eu estou reformando aqui. Quando eu olhei para trás aqui, eu vi o carro descendo em alta velocidade aqui, né? Você estava bem correndo. E eu pensei comigo, falei, ele não vai dar conta de virar, não, nem para baixo, nem para cima. Quando eu acabei de virar, ele entrou na casa da mulher aí. O senhor ajudou a socorrer o pessoal? Eu corri lá, eu vi a mulher, né, e o senhor do outro lado. E ela perguntou para mim se tinha alguém dentro da casa. Falei, não, fica tranquila, que na casa não tem ninguém. Falei, na casa não tem ninguém, pode ficar tranquilo que logo você vai ser socorrida. E eu cheguei mais cedo aqui, Sandro, o senhor Sebastião estava me falando que somente nessa casa aqui, isso já aconteceu várias vezes, né? Ah, já umas quatro, cinco vezes. Nossa! Você tem alguma pergunta, Sandro? Olha, eu acho que o carro, a gente viu ali, é mais usadinho, né? E a manutenção tem que ser mais ampla do que os outros. Eu sei, muita gente, né, por dinheiro, fala, não, vou segurando ali, faltou óleo de fluido de freio ali para brecar mesmo, pastilha, não sei o que aconteceu, né? Mas manutenção do carro frequente, senão pode acontecer um acidente como esse. Você viu a ladeira ali, poderia ter atingido alguém, poderia ter matado as pessoas, morrido. Agora, ô, ô, Joyce, o senhor estava falando do resgate ali, que até acalmou as pessoas, né? Tinha um cachorro dentro da casa, é isso que acabou dificultando o resgate? Isso mesmo, Sandro, inclusive eu pedi para o Alcir mostrar, ó, o cachorro está até ali no fundo, é um pitbull, viu, Sandro? E o senhor Sebastião disse que é um cachorro que inclusive já até machucou outros cães aqui da rua, então ele acabou ali, eles ficaram com medo de entrar na casa, mas graças a Deus ele está preso, assim como ele estava ontem. Então o pessoal conseguiu ali entrar e fazer aí o resgate desses dois idosos aí, que estão na Santa Casa aqui de Olímpia, em estado estável, né? E segundo o pessoal falou, os dois são bem trabalhadores, viu, Sandro? Vendem salgado aqui na cidade, são bem conhecidos. Entendi. Poxa, tomara que não tenha sido nada grave, né, Joyce? A gente entende, foi um acidente, graças a Deus, não tinha ninguém na casa, momentos antes, o pessoal saiu, a gente entende, são trabalhadores, pessoas aí humildes, é o que eu disse, muitas vezes você, ah, eu vou cuidar da manutenção do carro ou comer? Eu vou comprar um remédio, ainda mais com os idosos ganhando tão pouco nesse país, né? A aposentadoria, a pessoa pensa duas vezes, né? Eu sei que eu já vim de uma família muito simples, né? Então a gente sabe dessa dificuldade, mas tem que tomar cuidado, porque de repente você pode, já pensou, está passando alguém na rua, na calçada aí, acaba sendo atingido? Então tem que tomar muito cuidado, mas o pior já passou agora, é recuperar, não sei como é que vai ficar a questão, né, Joyce? Quem vai pagar esse estrago aí, triste, né? De repente a sociedade se unir também, porque pelo que a gente viu, são pessoas simples que bateram o carro e pessoas simples que moram lá na casa, né? Sim, é um casal de irmãos, são três irmãos que moram aqui nessa casa, viu, Sandro? E aí então, né, também são pessoas bem simples, né? E realmente fica esse prejuízo para ambos os lados, né? Com certeza, mas o pior já passou, que bom que o pessoal da Santa Casa está atendendo eles, cuidando, né? São dois idosos, né? Tem que saber o porquê desse freio, de repente uma perícia aí, né? Por que que o freio falhou, cuidado, imagine só, né? Atingir alguém, mas o pior já foi. Muito obrigado, Joyce. Em cima da notícia, esta é a nossa equipe. Somos caçadores de informações, onde está o fato? A gente está lá de cima. Obrigado, Joyce. A gente vai dando sequência aqui com o nosso programa. Muito bem, você sabe, a gente tem esse quadro que é um sucesso e eu quero ver você aí de casa participar com a gente, do Repórter do Povo. Esse quadro é para você que está aqui em São José do Rio Preto, em todas as regiões aqui, todas as cidades, pessoal da região norte, região sul, leste, oeste, outras cidades vizinhas, né? Porque nós estamos ao vivo aqui de São José do Rio Preto, mas a gente faz o programa para a região, é Aracatuba, é Presidente Prudente, né? Todas as cidades, onde tem o fato a gente vai e mostra, a gente quer dar voz à população, por isso você pode participar com a gente. Tem um probleminha aí? Filma e manda para a gente. Ah, eu não tenho celular, eu não consigo filmar, ou meu celular ruimzinho, né? Já estou pensando em comprar outro. Pega e manda a mensagem, que a nossa equipe vai até você. Esse é o trabalho do jornalismo aqui do SBT, do Repórter do Povo. E chegou uma reclamação para a gente, lá de Aracatuba, né? Uma pessoa, um telespectador, né? Entrou em contato, falou, ó, está tendo um desperdício de água, eu sei onde é. Vocês podiam vir para cá, por isso a gente mandou a nossa equipe de reportagem. Quem está lá? É o Rafa? Chegou já, Rafa? Chegou bem? E mostra o problema para a gente ver o que é, qual é a causa e tentar uma solução. É com você, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia para todos os telespectadores aqui do Primeiro Impacto Interior. Estou aqui nas margens da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, na Marginal Brigadeiro Faria Lima. Vou pedir para o Paulo Oliveira mostrar aqui, Sandro. Olha aqui, ó. Vazamento de água, situação aí de calamidade, né? A água está um pouco barrenta. Para o pessoal de casa pode estar pensando, ah, mas não é água potável. É água potável sim, é porque a tubulação é muito grossa. E ao entrar em contato aí com a superfície, a água acaba se misturando com a terra e fica com essa cor barrenta. Eu vou colocar o microfone aqui perto para vocês ouvirem o barulho da vazão, porque não é pouca água não, ó. Sandro, num calor desse de Arassatuba, um sol para cada um, essa água aqui, Sandro, custa muito, custa muito caro. Principalmente pelo fato da gente não estar aqui numa região tão nobre da cidade. Esse morador, ele disse que há três dias esse vazamento já está acontecendo. Hoje é o terceiro dia. Eu vou pedir para o Paulo Oliveira mostrar toda a extensão de água que percorre aqui a Marginal da Brigadeiro Faria Lima. Mais de um quilômetro, Sandro, de água aqui sendo desperdiçada. A gente não consegue contabilizar a quantidade de metros cúbicos aqui que estão sendo desperdiçados aí, segundo esse morador, há três dias. E o que acontece? A população aqui do entorno, nós temos muitas indústrias, muitas empresas, acaba tendo o abastecimento de água prejudicado, né? E essa população procurou nós, procurou o SBT Interior, procurou o quadro do Repórter do Povo, realizou aí esse chamado para que a gente viesse aqui e registrasse ao vivo e cobrasse das autoridades, né? Uma medida necessária, porque esse vazamento, ele tem que ser estancado o mais breve possível. Porque aí, eu deixo a pergunta para você, Sandro. Quem é que vai pagar essa água que está jorrando aqui há três dias? Nós, o povo. Porque quando há o desperdício, entra na contabilidade aí do povo também. Acaba todo mundo pagando pelo desperdício, além, é lógico, de ser um bem finito, né? Um bem que lá na frente vai acabar, então a gente tem que preservar. É algo que a gente cobra aqui, os moradores, ó, não desperdiça, não fica lavando a calçada, limpando a calçada com a mangueira. Não fica lavando o carro desnecessariamente. Cuidado, cuidado, reutilize a água da máquina de lavar, né? Não fica tomando banho demorado. Tem adolescente aí, principalmente, né? Você era assim, Silvinho? Ficava lá meia hora, uma hora, tomando banho. Fala, não, é banho de cinco minutos, dez minutos, né? Aí vem um desperdício como esse aí, ó. E mostra lá de novo, pede para o nosso cinegrafista, quem está com você aí? Mostra lá o vazamento. Volta lá, Paulo. Volta lá, Paulo. Mostra lá o vazamento. Não é pouco, não, até para as autoridades, para os responsáveis, né? Irem lá e, ô gente, três dias, três dias o morador falou que está vendo esse vazamento lá. Será que ninguém percebeu, passou por lá? Porque é uma via bastante movimentada, né? Ô, Rafa, a nossa equipe entrou em contato aí com a empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade. Algum posicionamento, são eles mesmo? Ou é alguém que vai ter que fazer alguma coisa? Eu não sei, porque quando envolve problema, assim, quando o filho é bonito, todo mundo quer assumir. Quando há um problema, o filho é feio, ninguém quer assumir. Opa, não sou eu, é culpa de outro. Responde aí para mim. Está aqui a pergunta de volta. Exatamente, Sandro, a nossa equipe já entrou em contato com a GS Lima Samar, que é a empresa que cuida aqui do abastecimento de água de Aracatuba. Eles ainda não emitiram nenhuma resposta, mas enquanto nós chegamos aqui, uma equipe veio até o local e o Paulo Oliveira registrou as imagens. Eu falei com o pessoal da equipe que veio até aqui para dar uma olhada. Eles tiraram algumas fotos e responderam que é sim água potável, só que é uma tubulação muito grossa que está abaixo da terra e que vem para o abastecimento dessa região aqui na cidade, né? No sentido bairro aqui. Então, eles também não deram nenhum parecer de quando vai ser arrumado e de quando esse vazamento vai ser estancado. A gente tem até as imagens aí que podem estar rodando para o pessoal de casa da equipe. O momento que eles chegaram aqui no local, aqui na Brigadeiro Faria Lima, às margens da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, fizeram uma vistoria bem básica, bem rápida, tiraram algumas fotos aqui e daí já seguiram o caminho. E nós até pensamos que pelo fato da nossa equipe ter chegado aqui para apurar essa denúncia, o vazamento seria rapidamente estancado, mas nada aconteceu por enquanto, Sandro. Ó, vamos lá para consertar, gente. Atenção, o pessoal da Samara aí tem que ir lá e não deixa, ó, hoje é quarta-feira. Não deixa para aí querer consertar na segunda-feira ou no domingo, não, que o pessoal vai estar em festa. Porque isso daí, o que vai ter que acontecer? Eles vão ter que fechar o ramal aí, né? Fechar a distribuição de água, muita gente vai acabar sendo prejudicada, mas o que a gente não pode é ficar vendo ali esse vazamento. É a água que está jorrando ali, é um bem necessário a nossa existência, principalmente com esse calor, né? Então vamos lá, ó, equipes aí nas ruas, quarta-feira ainda, gente. Não vão esperar terminar a semana, não. Então, esse, ó, parece que eu estou vendo uma movimentação, ah, essas são imagens que o nosso cinegrafista fez, que está lá com o Rafa, né? Que o pessoal foi fazer a vistoria, ó, mas aí eles viram lá, tiraram algumas fotos e acabaram saindo do local. Chama mais gente, de repente eles foram chamar mais gente, que é necessário, um equipamento especial, né? Porque como o Rafa disse, parece que o cano aí é grande. Então tem que ter um equipamento necessário, eles vão ter que fechar onde tem a distribuição, onde a água vem e fechou. E aí conserta, não sei quanto tempo leva isso, para a água ser mandada normalmente para ter o abastecimento. O que a gente espera é que isso daí seja feito mais rápido, porque realmente é um desperdício. No final das contas, esse custo vai cair no bolso do contribuinte, né? Da pessoa que paga a sua conta de água, que mora aí em Araçatuba. Então a gente fica esperando uma resposta rápida. É esse o nosso compromisso, é com a população. Ó, estou recebendo a informação aqui, através da Gabi, nossa editora-chefe aqui do Primeiro Impacto, falou que a Samar já ligou. É isso, Gabi. Ligou ali na redação, já informou? Falaram que vão atrás, hoje mesmo. Falaram que vão hoje. Então tá bom, a gente vai ficar aguardando e torcendo de se consertar hoje, amanhã a gente mostra. Porque esse é o nosso compromisso. Recebe a reclamação, mostra o que está acontecendo e mostra também a solução. Rafa, obrigado, viu? Obrigado a esse telespectador também que reclamou. Aliás, coloca de novo o WhatsApp aí, pra ficar disponível. Em qualquer cidade da nossa área de cobertura, são 200 municípios, nós temos o repórter do povo. Aconteceu algum problema, a gente cai pra cima. Obrigado, Rafa, nosso cinegrafista. Quem que é o cinegrafista lá mesmo? O Paulo, que eu tô meio habituando ainda com o Paulo Oliveira, nome de ponta direita do Corinthians, né? Paulo Oliveira, cruzou na área de cabeça, Sandro Pires. Matou de gol! Vamos lá, 11h51, que maravilha. E você sempre participando com a gente também. Vamos lá, Silvio Mazzaro, presidente prudente. Bom dia, Sandro. Tô ligado nas notícias do primeiro Impacto. Abraço, tamo junto. Valeu, Silvião. Felício Guimarães Dias e Aracatuba. Estou sintonizado no SBT. Sandro, parabéns pelo seu programa. Líder de audiência. Abraços, valeu. Tamo lá em cima. Segura nós, concorrência. Sinira Fátima de Fernandópolis. Bom dia, Sandro Pires. Feliz por te ver no SBT. Parabéns pelo programa. Sinira, Clara e Bernardo. Aí, olha só que trio lindo. Olha que vovó, maravilha. Valeu. Marlene Alves de José Bonifácio e Sandro. Bom dia, hoje é meu nível. Estou sempre ligadinho em vocês. Um abraço a todos. Parabéns. Muitas felicidades. Val Porfírio de Rio Preto. Bom dia, Sandro Pires. Parabéns pelo programa. Muitas notícias. Manda um abraço para a dona Maria, o seu Donizete, bairro Clementina. Audiência do SBT. Valeu. Alô, Rio Pretão. Querido, todo mundo ligado aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, vamos dando sequência. Vamos abrir agora a nossa janela da dica comercial especial. Presta atenção. Essa semana, o fim de semana é prolongado, né galera? E eu tenho certeza que já tem uma galera de férias, tá certo? Curtindo os merecidos dias de descanso. Acertei, né? E o que vocês acham? De marcar um churrasco com os amigos. O Proença já garantiu as melhores ofertas na Quarta da Carne. Confira aí. Quarta da Carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença. Costelão Clube Proença, 17,99. Perdeu suíno, 9,98. Paleta suína, 8,98. Linguíça Aurora, Clube Proença, 13,79. Quarta da Carne, Proença Supermercados. Sem desculpas, né? A Quarta da Carne do Proença Supermercados está com ofertas incríveis para você curtir as festas de fim de ano e principalmente o Natal de um jeitinho gostoso e especial. Então não perca a chance de economizar. Vá para o Proença Supermercados mais próximo de você e aproveite as ofertas da Quarta da Carne. Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer a informação sobre... Rapaz, é a segunda vez que eu quase derrubo essa... Vocês lembram, Ricardo? Eu acho que é a ripa que está pesando. É o peso da ripa. Você vê? Só a ripa que segurou a bancada aqui. Senão eu derrubo mesmo. Tá bom? Acho que eu estou muito... Como é que fala? Como é que é? Acho que eu tenho que dar uma diminuída nos exercícios para os glúteos. 11,54. A seguir, Polícia Civil divulga balanço da Operação Reglus. É a operação que investiga um desvio milionário de verbas da Fundação Educacional de Penápolis. Ontem a gente trouxe essa informação, o início dos trabalhos, a investigação, a apuração. Daqui a pouquinho a gente atualiza, tá bom? Até já. 11,57. De volta com o primeiro Impacto Interior. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a prisão do homem que matou o irmão usando uma grelha de churrasqueira, tá bom? Daqui a pouquinho a notícia é ao vivo com a nossa equipe. Antes, um recadinho especial para você. Já está aberta a votação para o concurso Natal Iluminado, promovido pela Prefeitura de Araçatuba. A comissão julgadora selecionou as 10 casas e 10 empresas mais enfeitadas e iluminadas da cidade. Agora é a sua vez de escolher as que serão premiadas. A residência e a empresa que conquistarem o quinto lugar vão ganhar 2 mil reais cada. O quarto lugar recebe 5 mil. Quem ficar em terceiro leva 8 mil reais. O segundo lugar ganha 15 mil. E a casa e a empresa vencedoras faturam prêmio de 20 mil reais cada uma. No total são 100 mil reais em prêmios. Para votar é fácil. É só acessar o site aracatuba.sp.gov.br barra nataliluminado. Lembrando que o seu voto só é válido se você inserir o código de confirmação que será enviado para o seu e-mail. Cada pessoa só pode votar uma vez. A votação vai até o dia 22 de dezembro. Participe! Concurso Natal Iluminado. Faça brilhar seu espírito natalino. Prefeitura de Aracatuba. Olha, vamos falar sobre a investigação da polícia. Polícia de investigações gerais de Votuporanga. Prendeu um homem de 43 anos que estava foragido desde setembro deste ano. Após matar o irmão de 40 anos. A Joyce Cremonese volta com esse caso trazendo todos os detalhes para a gente. É isso mesmo, Sandro. Esse homem de 40 anos já tinha o mandado de prisão preventiva decretado pela polícia. Mas logo depois do crime ele fugiu. Então os policiais conseguiram ontem localizar esse homem. Ele foi preso e encaminhado para uma carceragem aqui da nossa região. O crime aconteceu no dia 2 de setembro, né? Quando esse homem então golpeou o irmão com uma grelha de churrasqueira. Esse homem foi socorrido até a Santa Casa de Votuporanga. Mas devido a gravidade dos ferimentos foi levado para o hospital de base. Mas no outro dia ele acabou morrendo por conta aí da gravidade dos ferimentos, viu, Sandro? Meu Deus, que triste. Agora, Joyce, o que a polícia sabe? O que apurou sobre esse crime? O que teria motivado essa briga, né? Como é que estão as investigações? Olha, Sandro, o que se sabe até o momento é que esses irmãos estavam numa casa e que eles teriam tido ali uma discussão por motivo fútil. E que então esse irmão mais velho teria pegado essa grelha e atingido então o irmão mais novo, viu, que acabou então morrendo, né? Os dois, Sandro, têm passagens pela polícia, viu? Olha, que triste, né? As pessoas encontram motivos, né, para brigar com as outras e fazer o mal. Não é possível a pessoa não saber que atirando uma grelha como essa, você viu, é um material pesado, né, tem as pontas ali, eu não sei se foi com as pontas que ele acabou tirando a vida do irmão, mas causa traumatismo craniano, é um absurdo, né? Mas parabéns à polícia aí por chegar até ele e colocá-lo atrás das grades. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. Olha, a gente vai seguindo aqui, porque a notícia não para no primeiro impacto interior, a notícia chega primeiro aqui no SBT. Vocês estão lembrados da Operação Reglos, que nós noticiamos ontem, a ação da Polícia Civil de Aracatuba, em conjunto com o Ministério Público de Penápolis e o GAECO de Aracatuba, que apura o desvio de milhões de reais da Fundação Educacional de Penápolis. O Rafael Rodrigues está acompanhando esse caso e atualiza para a gente esse trabalho. Qual é o balanço da operação, Rafa? Isso mesmo, Sandro. Voltamos aqui falando desse caso ontem, né? A expectativa, a estimativa da polícia, melhor dizendo, era de que 36 milhões de reais podem ter sido desviados da Fundação Educacional de Penápolis, a FUNEP. Segundo o balanço divulgado pela polícia, Sandro, 123 policiais em 38 viaturas foram destacados para participar da operação. Cumpriram aí 32 mandados de busca e apreensão e prenderam uma pessoa de forma temporária, como eu informei ontem. Só que aí, Sandro, nós tivemos a apreensão de diversos automóveis de alto custo, né? Uma Toyota Hilux, um Jeep Renegade, um Honda Civic, um Jeep Compass, dentre outros veículos. Ao todo aqui, são nove veículos que foram apreendidos. A polícia também apreendeu 33 telefones celulares, nove computadores, 25 notebooks, nove HDs externos, nove pendrives e um relógio de pulso, além de 70, mais de 70 mil reais em espécie e também documentos aí que vão ajudar na investigação, Sandro. A gente segue aqui acompanhando essa investigação, lembrando também para o pessoal de casa que tudo que deu início, a primeira denúncia feita ao Ministério Público, ao Ministério Público, lá em Penápolis, foi feita por conta de uma pessoa que estaria negociando a venda de um rancho, só que ao receber o pagamento, ele notou que o dinheiro vinha das contas da faculdade. Então, ele achou isso tudo muito estranho e aí fez a denúncia para o Ministério Público. Quer dizer, a pessoa estava lavando o dinheiro que estava desviando. Lembrando que essa instituição tem o curso de medicina, é uma instituição que recebe dinheiro público e a pessoa estava, ou a pessoa, ou as pessoas, segundo a investigação, estavam desviando. É isso aí que eles querem comprovar. Por isso, esse tanto de pendrive, computadores... Aliás, se puder colocar de novo as imagens, você tem a noção da grandiosidade do fato, a repercussão pelo tanto de viatura. A gente viu ali um lotado de viaturas. Olha só quantas viaturas policiais a gente vê pelo giroflex ali. 38, Sandro. 38 viaturas. Se cada uma tiver ali, eu não sei se tem o número de policiais, de pessoas envolvidas, lugares... Tenho também aqui para te passar, 123 policiais da DEIC de Inter 10 de Aracatuba. Agora é o seguinte, uma pessoa está presa preventivamente, mas pode ter muito mais gente envolvida, até porque nove veículos foram apreendidos, até rancho as pessoas estariam adquirindo com o dinheiro possivelmente desviado da instituição, desviado da população. E a gente sabe a importância... Oi, pois não, Rafa? Você falou aí sobre o rancho, eu também lembrei de uma fala que nós tivemos ontem lá na coletiva. Existia até uma certa negociação por parte de pessoas da diretoria que, ao notarem atraso de mensalidade ou dificuldade no pagamento de mensalidade, pediam em troca dessa dívida de mensalidades, propriedades para essas pessoas que tinham ou filhos ou essas pessoas mesmo que estudavam na instituição. Entendi. Embora tenha... Só me corrija se eu estiver errado, Rafa, mas é importante a gente esclarecer. Você falou de mensalidade, quer dizer, as pessoas pagam mensalidade, mas a faculdade, por ter esse curso tão importante de medicina, recebia dinheiro público, é isso. Tem o dinheiro público, mas tem o pagamento de mensalidade. E as pessoas pediam, provavelmente, você está devendo aqui tantas mensalidades, um ano, dois anos, e são cursos caros que tem ali, você não tem uma casa, um sítio, dá ali. Agora tem que ver, é isso que a polícia, é isso que o GAECO, que o Ministério Público estão fazendo, tentando comprovar, transferiram para nome particular e não para instituição. É isso que vai ficar comprovado aí, talvez, no curso da investigação. Bom, a gente vai ficar acompanhando, é algo de grande repercussão, porque podem ter sido desviados dos cofres da instituição. 36 milhões, tem gente presa, material apreendido, até rancho, que também estava no meio, mas eu acho que não chegou a ser concretizado, mas iria ser fechado o negócio, né? Mas isso daí a gente vai dar nos próximos dias, mas é um fato que a gente tem que acompanhar, tá bom? Porque isso daí é um absurdo, é um absurdo, é revoltante realmente, quando a gente precisa de incentivos às instituições de ensino públicas, que prestem serviço à comunidade, formação de novos profissionais. Quando há o desvio de recursos, a gente fica realmente revoltado. Muito obrigado, Rafa, pelas informações. A gente continua aqui no estúdio do SBT Interior, em São José do Rio Preto, trazendo todas as notícias da nossa região para vocês. Equipes da DEIC, do GOI, da Polícia Civil da região de Rio Preto, cumpriram hoje o mandado de busca em um imóvel na área rural de Monte Aprazível. Você está vendo aí a movimentação policial. De acordo com a delegacia seccional, o mandado foi expedido por meio de uma investigação de furto de tratores e maquinários agrícolas. Foram localizadas duas armas de fogo com documentação irregular, uma calibre .22 e uma calibre .38 com registro de furto. Dois objetos semelhantes a supressores de armas de fogo e documentos públicos aparentemente falsos. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil de Monte Aprazível. A investigação continua em andamento. A gente vai trazendo todas as novidades. Portanto, aí a polícia apurando, né? Olha, a gente fala, ah, a violência, a insegurança está nas cidades. Não está mais. Infelizmente, já foi o tempo que o pessoal que morava em sítio, chácara, fazenda, tinha um cãozinho lá para latir e avisar quando passava uma pessoa que não era conhecida na porteira. Infelizmente, agora, as pessoas têm que se cercar de outros aparatos, de pessoas, os vizinhos avisando uns aos outros aí, porque a bandidagem está por tudo quanto é lado e quem mora na região rural realmente está sofrendo, né? Porque é uma área muito extensa. Então, a polícia está de cima, a investigação é apuração, é apreensão, possível prisão e a gente continua acompanhando. Tá bom? Meio dia, oito minutos. Lucas Piccolo volta a falar com a gente já já para mostrar que a chuva de ontem em Aracatuba causou estragos na prainha, Lucas. É isso mesmo, Sandro. Eu e o nosso cinegrafista Fernando Pessoa estamos a caminho da prainha de Aracatuba, um local que foi muito danificado pela forte chuva que atingiu a cidade na tarde de ontem. Já já a gente volta e mostra todos os estragos causados. Ok, Lucas, você está vendo, a nossa equipe aqui não para. Eles têm sede por notícia, por informação. Nossa equipe está a caminho daqui a pouquinho, traz mais detalhes a respeito desse caso. Meio dia, nove minutos. Olha, a igreja que sofreu com destelhamento aqui em São José do Rio Preto, Nossa Senhora do Sagrado Coração, a igreja redentora, está fazendo uma campanha de arrecadação para reconstruir todo o estrago causado pela chuva, tempestade, vento forte aqui em São José do Rio Preto. Olha só como é que ficou a igreja. Prejuízo estimado de um milhão só para consertar o teto, fora outros estragos causados. A comunidade está se unindo, a paróquia aí, chamando a população. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora meio dia, 13 minutos. A gente continua abraçando parte do interior com a notícia de bandeja. Eu sou o garçom da informação. Está proibido pela justiça de chegar perto da filha e da mulher também. O homem suspeito de estupro de vulnerável em Tabapuã. Segundo a denúncia, a filha de apenas 10 anos teria denunciado o pai depois de assistir a uma palestra na escola. A Melissa Alcântara vai trazer essa história completa para a gente. Mel, é com você. Olha, Sandro, de acordo com o boletim de oponência, esse crime teria acontecido dois anos atrás. O Mel, tivemos um outro probleminha com a sua fala. É importante, esse caso é muito importante. A gente tem que realmente ter a voz da Mel aí para passar todo esse destaque da notícia. Imagine só, uma menina que assistiu uma palestra e acabou denunciando o próprio pai por estupro. E agora a justiça determinou que ele não pode se aproximar da mãe e da filha. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse caso. Vamos acionar a nossa equipe em outro ponto aqui da nossa região. Nós vamos trazer informações sobre a chuva de granizo que assustou a população de Arassatuba na tarde de ontem. E teve estragos lá na região, um pier que acabou sendo destruído. O Lucas vai trazer informações para a gente agora? Já está posicionado? Porque agora há pouco a gente mostrou aquela chuva de granizo que estava em uma cobertura lá próximo de um carro. Tem a imagem ali? Olha só! Olha a chuva de granizo. Está vendo ali o amontoar? Olha os granizos caindo ali! Rapaz, a sorte que tinha essa cobertura, porque esse granizo faz um estrago na pintura. Eu já fiquei com um carro no meio dessa chuva. Mas teve mais estragos. Esse daí foi um registro feito pelo morador, mandou para a gente. Aliás, muito obrigado pela participação da população através do nosso WhatsApp. Isso daí é muito importante. Agora, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Vai falar dos estragos. O que aconteceu aí próximo de onde você está, hein, Lucas? Sandro, muitos estragos também por aqui, causados por essa chuva. Então, essa forte chuva na tarde de ontem, aqui na cidade de Arassatuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, teve queda de árvores em várias regiões da cidade. Mas o destaque fica aqui, onde a gente está, na prainha de Arassatuba, onde teve várias árvores que foram derrubadas. Inclusive, a gente vai mostrar aqui agora. Olha quantas árvores, quantos galhos aqui totalmente destruídos. Árvores de grande porte ali mais para trás também. Inclusive, aqui no chão, vou pedir para o Fernando, nosso cinegrafista, mostrar uma placa também, escrito Proibida a Entrada de Veículo. Só que quase não dá para enxergar, porque ela está totalmente caída aqui. Ela saiu ali, não está mais firme na grama e tem um galho em cima dela, inclusive. São galhos aqui espalhados, galhos, folhas, sujeira, enfim. Voou praticamente tudo, né Sandro? Aqui nessa região, na tarde de ontem, até por ser uma região que tem o céu aberto, então vento muito forte, vento muito rápido também. A gente está chegando perto aqui de outra região de destaque, que chama muita atenção, que são as placas aqui perto da gente. Nenhuma placa, não consigo ver aqui dando um giro, nenhuma placa inteira. Essa placa aqui de perigo, que diz que a água é profunda, risco de afogamento, ela está rachada no meio, já está até encostada ali. As placas mais ali ao lado direito também, não se desfirmaram do chão, mas estão ali, mais para o chão do que em pé, né? Mais ali para frente, algumas outras placas tortas também. Lá no fundo tem uma placa que até foi destruída ali, a mensagem da placa já está no chão. Então, enfim, poucas coisas aqui na prainha municipal de Aracatuba estão inteiras. E aí o que mais chama a atenção, Sandro, realmente é o pier, que foi construído aí, inclusive, recentemente com verba do governo do estado de São Paulo. Conseguiram esse acordo com o governo para construir e para auxiliar as embarcações que chegam aqui até o município de Aracatuba por meio da prainha. Só que ele está totalmente aí virado de ponta cabeça, né? Por conta dessa chuva, a gente está chegando perto aqui, ainda temos acesso, mas logo menos a Secretaria de Turismo vai enviar uma equipe aqui para fazer a interdição desse local e começar o trabalho de reconstrução. Mas vamos chegar pertinho aqui, Sandro? Ó, totalmente virado de ponta cabeça. O ideal, se tivesse em condições corretas, né? Se não tivesse acontecido essa chuva, vou até descer aqui, seria as pessoas pisarem nessas tábuas aqui, elas estariam viradas para cá, né? Então aqui já começa, já dá para perceber aqui, ó, o ferro totalmente destruído, as cordas também, e lá para frente totalmente virado de ponta cabeça. Lembrando esse pier, que foi um alto investimento feito pela Prefeitura da cidade de Aracatuba em parceria com o governo do estado de São Paulo para conseguir receber essas embarcações. Então é um cenário muito triste. Parte dessas árvores já foi, nesses esgalhos já foram recolhidos, mas muitas coisas ainda têm que acontecer aqui por conta dessa chuva muito forte. na tarde de ontem, as placas totalmente danificadas e muitas árvores também derrubadas aqui nessa região da Praia de Aracatuba. Sandro? A chuva até que é bem-vinda, ela não causa muitos estragos, como a virada disso daí, é mais enchente, né? Alagamentos, mas o problema é que a chuva vem com ventos fortes, como o Lucas relatou. Para virar, se tiver como colocar a imagem de novo lá, pedir para o nosso cinegrafista virar, para virar uma estrutura dessa, olha, o vento, eu não tenho esse dado. Muito forte o vento, né, Sandro? Muito forte, acima de 100 metros, 100 quilômetros por hora, né? E veja o que pode fazer com barcos também, né? Nesse período agora, de festas, começo do verão, dia 22, muito sol, calor, com uma beleza natural como essa que a gente tem várias aqui na nossa região, muita gente sai de barco, de lancha, então tem que ter muito cuidado. Quando virar o tempo, cuidado, volte para a margem, né? Para a terra firme, de forma segura, para evitar, porque o vento pode virar a embarcação também, né? E a Prefeitura de Aracatuba já se posicionou sobre esses estragos causados aí pela chuva, você tem informação? Outros pontos de estragos, esse pia aí vai ser desvirado, como é que vai ser? Até porque muita gente, final de ano, agora vai ter que, vai querer usar essa estrutura, né, Lucas? Ainda mais nesse calor, né, Sandro? Realmente um grande prejuízo aí. A Prefeitura Municipal de Aracatuba, por meio da assessoria de imprensa, divulgou uma nota esclarecendo que já está por dentro de todos os transtornos, em todas as regiões da cidade de Aracatuba, né? Felizmente não tivemos nenhum ferido durante essa tempestade na tarde de ontem, durante esse vento forte também. E eles já informaram também que já estão em contato com a Secretaria de Turismo, vão enviar uma equipe aqui, como eu tinha dito antes, para interditar essa área e já começar o trabalho de reconstrução. E vão, claro, também fazer um acordo aí, explicar toda essa situação da chuva para o governo do estado de São Paulo, para eles conseguirem um acordo, mais uma verba e conseguir reconstruir esse pia tão importante que foi lançado há pouco tempo aqui na cidade, né, Sandro? Com certeza. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. E olha, a Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração, conhecida como a Igreja da Redentora, que a gente teve a imagem, a notícia aí sobre o destelhamento durante uma tempestade, com vento muito forte aqui em São José do Rio Preto, a gente mostrou aqui no primeiro impacto, né, está fazendo uma campanha de arrecadação via Pix para reconstruir, né, todo esse estrago causado pela chuva com vento forte no final de semana passado. Como a gente viu, a ventania arrancou grande parte do telhado e danificou muitas peças dentro da igreja também, que continua desativada até que a reforma seja feita. O prejuízo foi grande e qualquer ajuda é muito bem-vinda, viu, pessoal? A chave Pix está aí, né, inclusive o padre lá, responsável pela paróquia, né, mandou aí um vídeo explicando pra gente tudo certinho. Então, ó, a chave Pix está aí, 17981180023, é importante a comunidade se unir neste momento para que as missas voltem lá. Agora, meio-dia, 21 minutos, olha, está proibido pela justiça de chegar perto da filha e da mulher o homem suspeito de estupro de vulnerável em Tabapuã. Segundo a denúncia, a filha de apenas 10 anos teria denunciado que o pai, né, a estuprou depois de assistir uma palestra na escola. A Melissa Alcântara traz essa história pra gente. Melissa? Olha, Sandro, de acordo com o boletim de ocorrência, esse crime aconteceu dois anos atrás. Perdão. E teria durado aí cerca de um ano, ou seja, por 12 meses, esse pai teria abusado sexualmente dessa filha que hoje tem 10 anos, né, na época tinha apenas 8 anos de idade. Ela só entendeu toda essa violência que ela sofria depois de assistir a uma palestra na escola. E aí ela chegou em casa, contou pra mãe, que imediatamente chamou então a polícia pra registrar o boletim de ocorrência. A primeira providência foi levar essa menina pro hospital pra passar ali por exames médicos. E o médico que estava de plantão disse que existe, sim, indício de que o imen dela tenha sido rompido. E por isso, ela vai passar agora por exames mais detalhados no IML. E detalhe, Sandro, no caminho que elas estavam indo pro hospital, os policiais viram o pai da menina e aí já o convidaram pra ir até a delegacia pra prestar esclarecimentos. Ele contou ali a versão dele, foi ouvido e liberado, porque, como eu disse, o crime teria sido dois anos atrás, então não existe nesse caso a situação de flagrante. Toda investigação vai correr com esse principal suspeito de ter cometido essa barbárie em liberdade. É, são as leis brasileiras, infelizmente, né? Dois anos, a menina de dez anos. Eu, na minha visão, sou ele, tinha que ser levado preso. Até apurar, até porque a menina e a mãe ficam aí expostas. Vamos continuar acompanhando esta notícia. Obrigado, Melissa. E olha, quando eu vejo uma reportagem como essa, eu lembro de um provérbio que diz É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. É um provérbio africano aqui. Isso quer dizer que cuidar e proteger as crianças é obrigação de todos. Por isso é importante que todos estejam atentos ao menor sinal de que há algo errado na vida de uma criança. E o Jó Camaluli está com um psicólogo infantil e tem mais informações, porque a gente viu ali aquele caso Dois anos depois, vendo uma palestra, a criança denunciou o pai. Esse caso vai ser apurado pela justiça. Mas como, né, notar alguma diferença, né? E como até todo o ambiente, não só o familiar, mas o escolar também, pode fazer isso. Jó, que é com você. É isso mesmo, Sandra. É uma responsabilidade compartilhada de toda a sociedade. Familiares, educadores, amigos, até porque a gente não sabe onde pode ser o foco desse tipo de abuso. Para isso, eu estou com o psicólogo especialista em atendimento de crianças e adolescentes, Hélder da Silva Gonçalves. Hélder, quais são os sinais que essas crianças dão de que elas estão sofrendo algum tipo de abuso? Tendo em vista o nosso acompanhamento aqui, a nossa experiência aqui no atendimento infantil-juvenil no CAPES de Arasatuba, geralmente a gente tenta identificar questões relacionadas a mudanças comportamentais, como a criança que era alegre, extrovertida, repentinamente passa a ter uma alteração nesse comportamento, sendo uma criança mais triste, querendo comportamento de isolamento. Outra questão também é a regressão desses comportamentos. Durante o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, ele volta a fazer coisas que ele fazia quando ele era mais jovem, como por exemplo, chupar dedo, querer brincar, voltar a jogar carrinho, e ele já é um adolescente. Mas também tem a questão dos hematomas físicos, presentes no corpo, principalmente em crianças. Durante o banho, a gente identifica sangue ali. É uma mudança de comportamento aí que chama a atenção. E o que fazer em termos de tratamento e de denúncia? É muito importante a gente ter um canal de denúncia, que é o Disque 100. É o principal canal que a gente tem de fazer esse tipo de denúncia, mas também a gente precisa procurar ajuda. Procurar o Conselho Tutelar, que é responsável por garantir os direitos da criança e do adolescente. E também, pensando do ponto de vista psicológico, que isso acaba abalando, isso é muito importante da gente pensar, procurar os postinhos de saúde, nas UBSs, nas cidades que são maiores, que tem o CAPES Infanto e Juvenil, de procurar o CAPES para esse tipo de acompanhamento. E aqui, você atende muitos casos como esse, não? Olha, pensando no público-alvo do CAPES Infanto e Juvenil, não é a nossa principal demanda que a gente acompanha. Mas a gente percebe que muitos adolescentes que cronificam o estado de sofrimento psíquico, na infância foram abusados sexualmente, só que isso vem à tona mais tarde. Bom, então é realmente muito importante, Sandro, todo mundo ficar de olho. Pai, mãe, ele me disse que infelizmente tem muitos casos de pai e de mãe que abusam, não são só os pais, a gente associa a figura masculina, amigos, educadores, e todo mundo ficar atento para que a gente possa ter adultos com uma saúde mental mais saudável, né? Porque uma criança que sofre abuso, sem sombra de dúvidas, fica marcada para o resto da vida. É importante esse esclarecimento e esse alerta. Muito obrigado, Joca! Agora um recadinho para você, muito especial, é a nossa janela da dica comercial. Atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa! É muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo, na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom! Ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí! De volta com o primeiro Impacto Interior, meio-dia, 31 minutos. Atenção, torcida palmeirense! Olha só! Palmeiras Store, a loja oficial do maior campeão do Brasil. Tem o presente ideal para você neste Natal. São mais de 500 produtos oficiais para você escolher ou presentear um palmeirense. Você encontra a linha completa de uniformes de jogo, coleções exclusivas casuais, artigos para presentes, artigos de decoração, acessórios e muito mais. Palmeiras Store, duas lojas para melhor atender em nossa região. em Rio Preto, no Praça Shopping e em Catanduva, no Garden Shopping. Consulte nossos horários de atendimento em nossas redes sociais. Palmeiras Store, Rio Preto e Palmeiras Store, Catanduva. Ou no WhatsApp das lojas, Rio Preto, 17-988-29-7620. 7620 em Catanduva, 17-99-768-2608. Palmeiras Store, a loja oficial do Palmeiras. Muito mais que uma loja, um reduto oficial da torcida que canta e vibra. Palmeiras! Palmeiras! e amanhã a gente volta a partir das 11?